Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, estávamos lá na obra e agora sim, a obra não é só lote, agora é obra A obra começou hoje, tivemos alguns problemas com o pedreiro, mas aí a gente conseguiu arrumar outro pedreiro Gente, se tiver balançando a entrada, aqui tá os buracos Aí a gente agora tá indo lá levar o horto na escola, a Clozinha tá ali, vai levar a Clozinha lá na minha mãe Hoje, não sei se vai dar tempo da gente ir lá no curso, por quê? Porque de manhã, o pedreiro foi lá hoje, é a primeira vez, o pedreiro e o Zé A gente teve que mostrar a planta pra ele, ver pra que lado ia ficar a janela, pra que lado ia ficar a porta Foi lá ver o esquadro, foi ver o nível do terreno, o que que ele precisava fazer E ele passou mais uma lista de material e o ferro a gente vai precisar trocar E daí, como a gente tem que pagar um frete pro rapaz trazer aqui, que é muito caro A gente já vai aproveitar o frete e comprar outras coisas Pra não pagar um frete, pra ele vir só trocar 5 barras de ferro aqui Então a gente vai comprar mais umas outras coisas Eita, esqueci Vai comprar mais umas outras coisas Eu acho que vamos comprar o piso Porque a gente já mediu os metros quadrados que dá, mais ou menos, né? Oh meu Deus, que balanço Pra comprar o piso Aí a gente vai comprar o piso Também vamos olhar algumas coisas assim de banheiro Que é o que dá pra comprar, né? Pra poder se trazer, tipo, o vaso O tipo da pia que a gente vai querer E piso de cozinha Também aquela parte da cozinha, da parede Mas vai ver, não é que a gente vai comprar Não, a gente vai comprar o do chão Porque o do chão a gente já mediu Da parede do banheiro, subindo toda A gente não mediu, por quê? Porque o banheiro vai ser mais alto do que a casa Porque o banheiro a gente vai pôr a caixa d'água em cima dele Então ele vai ser mais alto do que a casa E daí A gente vai ter que medir só quando as paredes já estiverem levantadas Pra saber quantos metros que vai dar de piso do banheiro Da parede do banheiro Mas a gente vai olhar a pia Olhar o modelo do vaso Olhar o modelo também da descarga, né? Que tem um tanto olhar nicho do banheiro E a gente vai olhar algumas coisinhas também Que dá pra comprar de acabamento Tipo banque, pra colocar a foto Que não vai estragar É, que não vai estragar É, só pra aproveitar o frete mesmo, gente Então eu vou gravar pra vocês, tá certo? Aí estamos indo aqui Raiotay dirigindo, né? Se der tempo a gente vai no curso, né? Não sei se vai dar tempo Porque de manhã a gente ficou resolvendo essas coisas lá E nem acabou de resolver E nem acabou, viu? A gente só vê porque realmente tem que levar a Arthur na escola Mas enfim, é isso Vou gravando pra vocês lá, tá? Ó, gente, estamos olhando os pisos Já eu mostro pra vocês com detalhe A gente vai ver só se um combina com o outro Aí põe do lado Cadê o outro? Põe do lado desse aqui Porque esse daqui é que vai ficar na parede da cozinha Mas é porque a gente vai querer De cor diferente, Raiotay Pra pôr lá perto do fogão Põe do lado daquele outro lá Esse aqui? É Você quer que ele fique assim? É Ah não, é a mesma coisa Então a gente tem que pegar uma cor diferente Porque onde vai ficar? Pode arrumar lá com esse olho aqui A gente vai querer pôr cor diferente Mostra pra ele o modelo que a gente viu Pra explicar melhor Enquanto eu vou mostrar aqui Tá um print Olha aqui, gente Ó Modelo de piso O que a gente tá querendo piso é pra o chão, sabe? Então não vai ser colorido, não Isso aqui é muito bonito Pra pôr no chão De pé de portão Mas isso aqui É carrasquinho Meio amadeirado Eu quero pôr porcelanato Olha, era parecido com esse daqui, né? Aquele, só que era preto e branco Né? É, só pra ver o modelo Combinando Mas a gente não vai levar ele agora Porque a gente vai esperar levantar Pra gente ver a altura da parede Qual? Não, moço Mas fica a mesma coisa Porque aqui vai ficar na parede da cozinha Completa, né? Não E esse aqui é pra quê? Esse aqui é o mesmo fogão Não A parede da cozinha aqui E do outro Esse é o mais claro Tipo assim Ah, você tá falando Isso aqui vai pôr na parede do fogão E do balcão É isso E a parede da cozinha Isso aqui é o mesmo É o mesmo relevo, tá vendo? Põe ali do lado Pra não ver Olha lá Olha lá Tá o mesmo relevo E só vai mudar Aham, achei chique É que tem esse outro Aqui Relevo branco Assim, uma E é diferente Como ele falou Que esse aqui Esse daí combina Porque fica a mesma coisa Mesmo modelo, né? Pronto O do chão A gente vai querer Cadê a roda? É esse aqui? O do chão A gente vai querer Esse aqui Com aquelas Sei o que eu chamo Aquelas Tipo som do piso Que eu te mandei É tipo Uma delígica Que você faz Aquele ciclo Se for assim São do som do outro Se a gente chama Antiderrapagem? Não Aqueles que eles falam Por cima do piso Se eu fiz E eles fazem Por cima do piso O tipo Tem pijão Nossa Pijão Tem que tá com a inserir Eu te mandei Piso vinílico? Vinílico Não Gente, agora a gente tá em dúvida Se vai levar esse Pelo menos o branco A gente não quer, né, Raio? Não Branco pra parede da cozinha, né? Mas a gente não vai levar agora Da parede da cozinha Porque a gente tem que medir Quanto que vai pegar, né? A gente tá em dúvida Entre esse daqui, ó Quanto? Esse aqui já tá combinado Não, moço A gente deixa registrado Porque a gente não sabe As metragens que vai ser A gente não sabe a metragens A gente não sabe a metragens Do piso da casa Da parede A gente não sabe Só que isso aqui é muito lindo Gente, isso aqui Jogou água aqui? Já era A pessoa cai Que nem vê A gente tá em dúvida Entre esse daqui Gente, olha que cor Linda Maravilhosa Amei Perfeita Achei isso aqui Muito bonito também Aí a gente também Vai olhar uns vasos, né? Raio Vaso Pia Olha, Raio Era isso aqui Que eu tava dizendo Pra pôr no banheiro Esse nicho Não dessa cor Não dessa cor, né? De uma cor cinza Uma cor assim Vamos perguntar aí O valor? Então é o valor de tudo Vamos sair daqui Sem nenhum real Olha que lindo Só combina mais Gente, já estamos olhando As luminárias Até parece que a casa Já tá toda pronta Só falta acabamento Mas nem do chão Ela ainda não saiu Mas olha que chique Esse preto Esse rose gold Achei chique A gente não vai pôr laje agora Mas a gente vai fazer A estrutura pra pôr laje, né? Porque se a gente pôr laje Vai sair mais de 10 mil a mais No orçamento Mas depois a gente pensa Em colocar Se a gente quiser Construir em cima Mas a gente vai fazer A estrutura dela pra pôr laje, né? Vai pôr as ferragens Tudo certo Aí eu tô querendo pôr isso aqui Só que a gente vai fazer Um Um Meu nome Isso aqui é forro, né? Um forro de gesso Pra poder colocar Esse negócio Ai Meu Deus no beijo Olha que a casa tá pronta Pra gente de só cor Parece que a parte de acabamento Eu que parece que eu tô olhando Só a cor de acabamento, ó Gente, a gente tá olhando Isso aqui Quer pro rapaz Conseguir levar no freco Pra gente aproveitar a viagem Né, Rael? Aí, ó Essa daqui é de pôr lá Na levanderia A gente vai medir Pra ver o tamanho dela Gente, isso aqui levanta, ó A gente vai querer olhar vaso É Ó, gente Isso aqui levanta A gente tá querendo levar isso Esses armarinhos Assim de cima A gente não vai levar Porque vai ter a janela do banheiro, né? Vamos lá ver a pedra O vaso, né? Ó, que chique Cheio chique, ó Não, churrasqueira agora não A gente só tá querendo saber os valores mesmo Gente, a gente tá olhando Até churrasqueira Mas ele gosta A gente gostou muito desse vaso Porque ele vem com esse negocinho aqui, ó Um jato Aí só que a gente vai querer no branco Aqui ele tá mais um creme Tá vendo a diferença? Aí agora a gente tá olhando A cuba Achei chique Gente, estamos olhando a cuba Tem essa aqui que é uma Acho que é pia, né? Essa aqui é uma cuba Eu achei essa aqui chique, maravilhosa Tem essa aqui meio arredondada Tem essa totalmente arredonda Tem muitas Gente, estamos olhando a torneira Pra pôr na pia do banheiro E também já pra pôr na pia da cozinha A pia da cozinha a gente gostou muito dessa aqui Porque já vem um filtro, né, Raela? Aí a gente precisa comprar o filtro separado Já vem esse negócio que dá pra filtrar, né? E é isso, a gente vai olhar uma pro banheiro Pode ser assim Ah, não, essa aqui é a que aperta, ó Mas essa aqui é a que aperta Você sabe que ela aperta Aí ela fica correndo E ela trava sozinha, né? Essa aqui é boa Porque depois se os meninos rosquear Não deixa a torneira lá derramando, né? Achei chique Gente, olha isso aqui pra cozinha Essa aqui, olha a xixique Mas não vem filtro, ó Mas ela dá pra mover assim, ó Dá pra lavar os cantos da pia tranquilo, ó Achei chique Ó Achei chique Gente, olha isso aqui que linda Porém, pra banheiro não serve, né? Porque é madeira Compensada Rapidinho Molhou Estragou Mas olha, é chique Olha a Raela Uma luzinha, Raela Ah, não tá ligado na tomada? Olha isso aqui É, achei chique É madeira Gente, na cuba que a gente escolheu Só dá pra pegar dessas torneiras assim, ó Porque dessas outras aqui Fica batendo, né, Rael? Fica batendo no negócio da cuba Porque a cuba já é alta, né? Aí fica batendo Gente, a gente tá ligando aqui pro pedreiro Pra saber a metragem da garagem, né? Do piso Como eu falei pra vocês A gente tá levando já Pra aproveitar o frete Porque faltou uns ferros Pra pôr no alicerce, né? Que eles tão cavando Vai fazer o alicerce amanhã Olha isso aqui, gente A gente quer pôr grama assim lá Onde vai ficar o parquinho dos meninos Vai pôr umas plantinhas dessas Não sei se eles vendem aqui Ou tá aqui só de enfeite Mas olha que coisa linda Amei Aqui eles vendem também um tonho de coisa Tudo, né? De construção Só que madeira a gente vai pegar É na casa de construção Na madeireira, no caso Porque aqui eles vendem É terceirizado, né? Então sai bem mais caro A gente vai comprar direto na fornecedora Gente, não sei quando o muro lá de casa Vai ser feito, né? Porque primeiro a gente quer fazer a casa Não sei quando o muro lá vai ser feito Mas quando for feito Eu quero essas lâmpadas assim, ó Encostada no muro Ai Sonhar Vamos sonhar, gente Vamos sonhar Vamos orando daí Que a gente vai orando E trabalhando daqui pra dar certo, viu? Gente, olha aquela luminária Tem Eles tendo Pisca, pisca dentro dela É a mais barata mesmo Que a gente vai levar Vai ficar também Vai ficar em cima da pedra Gente, olha a diferença A diferença é só o arozinho aqui O ferro É o aço assim, ó Que esse aqui é mais fininho Esse daqui é da mesma marca Só que é um pouquinho mais grosso E esse aqui é da Tramontina, né? Da Tramontina não tá custando nada mais Nada menos do que 400 e pouquinho Esse aqui chega nos 200 E esse aqui tá 180 A gente vai pegar mais barato Porque a diferença é só o ferro Mas ele explicou que nenhuma enferruja, né, Rael? Nenhuma enferruja Nenhuma nunca teve nenhum problema com nenhuma Então a gente vai levar mais barato Gente, o Rael viu um chuveiro ali Que ele tá doido pra levar Mas um chuveiro custa 600 pila 600, pronto Vou mostrar pra vocês o chuveiro Se ele vai cair pra trás O chuveiro que o Rael quer levar, gente É esse aqui Olha o chuveiro Tem esse daqui que ele é cinza, né? Esse aqui ele é preto Esse aqui, ó A diferença é esse aqui Cinza e preto E é 600 pila Mas não vai levar agora, não Gente, paramos ali pra lanchar E trocar a película de salão Que tinha quebrado Lanchamos porque Tava azul de fome já 4h30 da tarde E a gente tinha Comida era só 11h da manhã Ai, se solta Tá ficando doido Aí Passamos ali na vidraçaria Pra olhar valores de portos Porque a gente ia colocar Portas de vidro, né E janelas E aquela janelinha do banheiro Gente, a janelinha do banheiro Eu tava falando lá no Instagram Aquela janelinha do banheiro, gente 80cm por 60 80cm de altura 60cm de largura Não é assim? Não Não sei 80cm por 60cm Ela é menor Não, ela é 80cm por 60cm Eu quero que não veja 80cm por 60cm E a outra era 53cm por 60cm É... 250 reais Gente, 250 reais Mas a janelinha pititinha de banheiro De vidro, né E as portas normais Porta e janela normal Vidro normal, gente Não é vidro fumê Nem aquele vidro verde, não É vidro... Vidro branco Vidro normal, transparente Ó Mostra o valor 4.690 Eu vou virar pra vocês verem Isso aí é na vidroçaria A gente não comprou não, sabe, gente? A gente foi lá ver o orçamento Ver o prazo que eles dão de... Pra entregar, né? Vamos falar É 15 dias No mínimo 15 dias, né? E daí a gente vai em outras vidroçarias Pra ver como que é, né? Ver como que tá o preço A gente também viu... É... Foi lá na marmoraria Assim que fala, é Marmoraria Ver questão de mármore A gente achou que o mármore Ia ficar o oi da cara, né? Mármore da cozinha Da pia da cozinha Do balcão da cozinha Do... De onde vai ficar o fogão da cozinha E os recortezinhos de janela E os recortezinhos de janela De porta E o da pia do banheiro, né? Não é recorte que chama Mas é que é para assim De mármore que se arma na janela Nas portas É... A gente achou que ia ficar Um absurdo, né? De cara O quatro mil e seis... Não É... Quatro mil e pouco A mulher falou tudo, né? O sol da cozinha Dá dois e quatrocentos Aí tudo, 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 tudo Dá uns quatro mil e pouco Eu assim Eu tava jogando lá uns oito mil Eu tava jogando uns oito mil Mas aí ficou desse valor A gente também não comprou Porque nós escolhamos uma pedra mais... É, a gente escolhamos uma pedra Não era tão... Não era mais caro Porque tinha pedra lá de novecentos reais Um metro, qual é? Um metro quadrado, gente E nem foi também a mais barato Porque tinha uma lá de duzentos e trinta A gente pegou uma cara de trezentos e dez Era clara, né? Pelo gosto, né? É, a gente pagueira Aí a gente tá indo ali buscar a Chloe Vamos pegar o Arthur também É, a gente pegou foi trezentos e dez o metro É, a gente viu, né? A gente não pegou É, só que só... É, só dá pra pegar... Só dá pra comprar quando... Só dá pra comprar quando a casa tiver rebocada E tiver com contrapiso Aí eles vai lá, tiram medidas certinho e faz E o prazo deles... É... Eles não tava nem pegando encomenda agora Porque tão cheio que tava Mas a gente vai também em outro Mais moradinho Vou mostrar pra vocês o preço da janela Das portas de CD Aqui, gente Ó, esse aqui é o preço da... Das portas que dava total A porta de janela Quatro mil seiscentos e noventa Gente, repara em minhas mãos Na minha unha tá tudo sujo de barro Tava carregando tijolo Ó Só a porta da cozinha É mil duzentos e sessenta Porta da sala Mil seiscentos e oitenta Uma janela Dois... Dois por... Dois metros por um e doze Essa é a grande hora que vai na cozinha É a grande que vai na cozinha Achei um absurdo Mas enfim Isso aqui foi a coisa que eu mais me decepcionei com o valor, né? Que eu achei muito caro Eu também Nós tava jogando assim um valor Mas tipo assim, o trapa só A gente tava jogando um valor Com a janela... Mas era pra janela maior e porta maior É, era pra janela maior Porta maior e... Só que aí na hora que nós bateu o esquadro da casa Não deu, né? Não dava pra pôr a janela e porta tão grande Do jeito que a gente queria, né? E nós pertinuiu um pouco É, e mesmo assim ficou tão caro Misericórdia Gente, é... Estamos aqui na casa da minha sogra Eu vou mostrar pra vocês Trocamos esse ferro aqui, ó Que a gente foi lá trocar Que esse aqui é o ferro que não vem pronto A gente trocou pelo que vem pronto Que eu vou mostrar pra vocês Trocamos por esse daqui, ó A notinha aqui, cadê? Que ferro Esse daqui é o que a gente trocou Aí a gente trocou por ele pronto Depois vocês entenderem, né? Que esse daqui não veio armado Não vinha armado Aí a gente trocou pelo que vem armado E daí a gente comprou essas coisas aqui, ó Vou mostrar pra vocês Amanco, tubo do esgoto Amanco, luva Que é negócio de fio Fio para... É... No caso, esse amanco, luva É negócio de esgoto, né? Fio paralelo pra ligar a bitorneira Fita isolante Amanco, tubo soldo Não sei o que que é Esse aqui é o ferro que a gente trocou Coluna de ferro É... Cinco por... Cinquenta por... Não Sete por quatorze Gente, eu não entendo Mas é isso aí É... Jap, cuba de apoio É a cuba da cozinha Cuba do banheiro, no caso E sempre a bacia Esse aqui é da cozinha Acento, astra Ah, esse aqui é a tampa do vaso Esse daqui, gente Lava, cuba Eu acho que é Da área de serviço Gabinete Ó E... Porcelanato Que a gente comprou Torneira com filtro Torneira pra cozinha Torneira pro banheiro Válvula E... Oi E adesivo de plástico Aí aqui tem na frente as coisas, ó Vocês queriam saber muito o valor do porcelanato lá no Instagram Foi 117 metros quadrados de porcelanato E cada metro quadrado foi R$55,90 No total deu R$6.562 só porcelanato Essas coisas tudo que a gente pediu No total Pera aí que aqui tem endereço Deu R$9.513 Aí R$140 do frete E o desconto ficou lá no outro papel Aí no total deu R$9.654 Aí, gente Quando as coisas chegarem Eu mostro pra vocês as coisas E mostro o valor das outras coisas que eu não falei Só do porcelanato, né? E é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí